No último dia 10 de agosto, criminosos entraram em contato com a empresa dona desses agrotóxicos, que fica na cidade de Apucarana, no Paraná. Eles se passaram por um famoso fazendeiro do Mato Grosso do Sul, que por sinal, era cliente há anos dessa empresa. Eles fizeram a compra, foram buscar no dia 12, no dia 16, todo esse material que chegou em Guarulhos, São Paulo. E no dia 20, eles começaram a perceber que aquilo ali se tratava de um golpe. Então, entraram em contato com o fazendeiro, que disse que não era ele, que não sabia do que se tratava essa compra, então eles fizeram a nulidade da compra. Rastreando toda essa mercadoria, identificaram que o caminhão que tinha ido buscar toda essa mercadoria estava aqui na cidade de Trindade. Então, a polícia de Goiás, em contato com a do Paraná, conseguiram fazer a apreensão de todo esse material avaliado em 1 milhão e 200 mil reais. O dono da mercadoria veio a Goiás para buscar a carga. Ele não quis se identificar, mas contou como tudo aconteceu. Esses clientes se passaram por um agricultor forte do estado do Mato Grosso do Sul. Eles detêm posse de toda a documentação de primeira mão. Passaram pelo circuito de crédito, assinaram todos os documentos de forma digital. Além disso, fraudaram até carta de fiança, conselho de autenticidade do cartório da cidade local. Nos enviaram essa documentação. Após enviar a primeira remessa, foi autorizado o despacho da carga. Ao chegar a documentação, a gente foi fazer o saldo da conferência, porque as nossas operações também são operações seguradas. E aí, constatamos que estava de posto de uma fraude. Os produtos estão avaliados em 1 milhão e 600 mil reais. Até o momento, 9 toneladas foram recuperadas. Como os criminosos dividiram a carga em dois caminhões e apenas um foi encontrado, o prejuízo está na casa de 400 mil reais. Recuperou 100% do prejuízo. Então, hoje, o prejuízo efetivo dessa carga para a empresa é algo em torno de 400 mil reais, recuperando 1 em 200. Agora, vai ser instaurado inquérito policial pelo crime de receptação aqui no município de Trindade. Isso vai ser investigado, né? O dono do galpão, a empresa aqui, recebeu a carga para a gente poder dar tipificação penal para esses indivíduos.